Oi, Márcia, muito bom dia pra você, pra quem tá cedinho com a gente. Olha só essa história, escuta só o que aconteceu, né? Esse professor, ele atuava numa escola de Gaspar, né? Mas ontem o mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa dele, no bairro Garcia, em Blumenau. Isso depois que adolescentes acabaram procurando a polícia e denunciando toda essa situação. A partir daí, a polícia começou uma investigação, pediu na justiça esse mandado de busca e apreensão pra tentar coletar provas que pudessem justamente comprovar ou não o que as adolescentes estavam falando. Então, ontem foi cumprido esse mandado de busca e apreensão. Na casa do professor foram encontrados e apreendidos dois notebooks, um pendrive e ainda um aparelho de telefone celular. Quando a polícia foi ver esse telefone celular, encontrou no aparelho fotos pornográficas das adolescentes que denunciaram o professor à polícia e também de uma terceira aluna da escola onde esse professor atua em Gaspar, todas elas menores de idade. Por conta disso, do material que foi encontrado nesse celular, o professor acabou preso em flagrante, foi levado pra delegacia, mas pagou uma fiança e foi solto logo depois, né? E vai responder ao processo em liberdade. A polícia não divulgou qual foi o valor da fiança arbitrada, né? Pra que ele pudesse ser libertado e respondesse ao processo em liberdade. O professor, ele tem 31 anos, ele atua na escola estadual Honório Miranda de Gaspar, mas ele morava em Blumenau. Tem um outro inquérito que a polícia civil está também investigando lá em Blumenau, paralelamente a esse do armazenamento de conteúdo pornográfico de menor de idade, que é um suposto crime de assédio sexual que teria sido praticado pelo professor também contra uma adolescente, uma outra aluna. Esse inquérito, ele ainda está em investigação, ele tem 30 dias pra ser concluído. Nós procuramos a Secretaria de Estado da Educação, já que é uma escola estadual. Eles informaram o seguinte, por meio de uma nota. Falaram que são cientes da prisão do professor de Gaspar e que a Secretaria está tomando todas as medidas administrativas cabíveis, mas não detalhou quais medidas administrativas seriam essas. O caso também está sendo acompanhado, de acordo com a Secretaria, pelo Núcleo de Atenção e Prevenção à Violência na Escola. O NEPRE, que tem psicólogos e todo um acompanhamento psicológico pra essas adolescentes e pra outros alunos ali dessa escola. A Secretaria reforçou ainda nessa nota que repudia qualquer tipo de ato de violência dentro ou fora das escolas da rede estadual e preza por um ambiente escolar harmonioso e acolhedor. Nós sentamos também em contato, viu, Márcia, com alguém que é responsável pela defesa do professor, mas a gente até agora não conseguiu localizar ninguém que pudesse dar esse contraponto por parte do professor preso em flagrante, Márcia. Assunto que, claro, a gente vai continuar acompanhando e atualizando aqui o nosso telespectador. Obrigada por enquanto, Paulo Miller. Volto com você e com o André Vieira daqui a pouquinho, até porque hoje vamos dividir com o telespectador mais uma reportagem super importante que você preparou pra gente sobre a questão da conscientização no trânsito, né? É, e dessa vez, Márcia, a gente vai falar sobre embriaguez ao volante, viu? É um tema bastante sensível, né? A gente viu alguns acidentes... A gente mostrou essa semana, né? Teve um acidente ali na BR-282, aqui em Palhoça, né? A polícia encontrou garrafas de bebida alcoólica dentro desse carro. No começo do mês, também teve na Via Expressa, aqui na entrada de Florianópolis, também um outro acidente que também foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas. Claro que ainda é tudo uma suspeita, né? Da causa do acidente, mas há a suspeita de que as pessoas que estavam nesses automóveis teriam bebido, teriam ingerido bebidas alcoólicas. E os flagrantes que a Polícia Rodoviária Federal tem feito nas nossas BRs aqui em Santa Catarina são milhares e mais de 35 mil nos últimos cinco anos. Então, é um problema bastante crônico. A gente vai mostrar como que o álcool age no organismo e de que forma que ele prejudica, inclusive, o comportamento dos motoristas e a tomada de decisão no trânsito, que pode resultar, claro, em um acidente fatal, como alguns que a gente presenciou ao longo dos anos nas nossas rodovias. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tema bastante importante e sensível, viu, Márcia? Com certeza, não combina. Álcool e direção não combinam. E daqui a pouquinho, então, Paulo Miller traz essa importante reportagem para a gente. Obrigada, Paulo Miller e André Vieira. Volto com vocês daqui a pouco.